Registro biomédico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realização de audiência pública. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 954 e 991, de 2023, deputada Lohana, 3.196, de 2021 e 964, de 2023, deputado professor Clayton e 3.605, de 2022, deputado Mauro Tramonte, no segundo turno. Projeto de lei nº 3.846, de 2022, deputado Mauro Tramonte e 1.040, de 2023, deputado professor Clayton, no primeiro turno. E projeto de lei nº 1.354, de 2021, deputado Mauro Tramonte, em turno único. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a importância da dança afro em Minas Gerais. Então, quero convidar, aqui para compor a nossa mesa, Marilda da Silva Cordeiro, pedagoga, professora e pesquisadora da dança afro. O Alas e Felipe Guedes Vieira, bailarino da Associação Cultural Bataca. Patrícia Fonseca de Alencar, coreógrafa da Companhia Bataca, e gestora da Cufa Minas Gerais. Gente, nós também temos convidado para essa mesa o professor coreógrafo e doutorando em dança na Universidade Federal da Bahia, UFBA, Evandro dos Passos Xavier, que deve chegar em breve. Já está chegando. Quero registrar a presença da Maria Laura Renan de Menezes, assessora da deputada federal Dandara Tonantzin. Gente, antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu queria aqui mais uma vez saudar a presença de todos. A gente tem aqui militantes do movimento negro, bailarinos, professores, e é uma alegria poder receber vocês aqui para essa audiência, para debater um tema bastante importante. A dança afro, ela possui uma importância significativa, pois ela representa uma expressão cultural, artística, que carrega consigo valores históricos, identitários e de resistência. E aí eu queria aqui destacar algumas razões para a gente demarcar a relevância da dança afro. Primeiro, quando a gente pensa do ponto de vista da preservação do nosso patrimônio cultural. A dança afro, ela é uma manifestação artística, ela faz parte do patrimônio cultural de diversos grupos étnicos e comunidades afrodescendentes. E, ao valorizar e apoiar a dança afro, nós estamos contribuindo para a preservação desse patrimônio e garantindo sua transmissão às futuras gerações. É importante também a gente dizer que valorizar a dança afro é promover a diversidade cultural. A diversidade cultural e o patrimônio artístico no nosso país. ainda é muito importante, quando a gente está discutindo cultura, financiamento da cultura, muitas vezes a gente observa que a dança já é uma expressão artística que não tem todo o apoio que é necessário. Mas, ainda quando a gente está falando de dança e das suas diferentes formas, o que a gente percebe? muitas vezes as manifestações de dança que têm uma origem europeia, e aí eu vou dizer do colonizador, ela ainda encontra espaço. Especialmente quando a gente pensa os grandes teatros, as diferentes formas de financiamento, e a gente vê que a dança afro ela nem sempre está presente. Só para dar um exemplo, eu queria destacar aqui, nós tivemos no Estado de Minas Gerais um edital de afro-mineiridade. Nenhum projeto que contemplava a dança afro foi aprovado no edital de afro-mineiridade do Estado. Aí a gente pergunta, que afro-mineiridade é essa? Onde é que está a dança afro? Se a gente considerar que a dança afro ela está presente de diferentes formas, não é, gente? Seja por meio de grupos culturais que as perpetuam quase que dentro de famílias, se a gente pensar o que são as nossas guardas de reinado e de congado, a gente percebe ali uma forma de perpetuação e de ensinamento dessa dança que vai se fazendo de pai para filho. A gente também, quando olha para o carnaval, e aí vamos falar do carnaval em Minas Gerais, do carnaval na capital mineira, nós temos os blocos afro que são muito importantes e que levam para a rua toda uma estética negra e toda uma estética que vem da dança afro. Então, referenciar, reverendar a dança afro é a gente também avançar no empoderamento, no empoderamento da população e da comunidade afrodescendente, é a gente considerar também a dança afro como uma aposta e uma possibilidade de uma importante metodologia educacional que reafirma a inclusão de história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros. E eu queria falar também, gente, de saúde e bem-estar. Se bem que aqui nessa mesa tem muita gente que vai falar para a gente dessas coisas. Mas é engraçado, a gente vê sempre falando de saúde e bem-estar e eu costumo observar, a gente observa nos jornais, muitas vezes até nas prefeituras, as pessoas inventam milhares de formas. A cada época tem uma modalidade de dança, de dança de rua que está na moda, mas nunca é a dança afro. Não é a dança afro. Mas aí, quando a gente começa a observar bem, o que está lá? É a dança afro. Então, a gente precisa também, eu acho que, demarcar isso. O papel que a dança afro hoje, ela cumpre nas nossas comunidades, na produção de saúde e bem-estar e qualidade de vida. Eu fiz um pouco essas provocações aqui iniciais para a nossa audiência e eu ainda queria chamar a atenção no edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de 2023, multilinguagens, modalidade, o Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte, nós também não tivemos nenhum projeto aprovado de dança afro. Então, eu queria chamar a atenção para isso aqui, lembrar que, no meu mandato de vereadora em Belo Horizonte, nós instituímos o Dia Municipal da Dança Afro, lembrando da nossa potente professora e bailarina Marlene Silva, e aqui na Assembleia, nós também estamos trabalhando um PL, que é o projeto de lei 555 de 2023, para que a gente possa instituir o Dia Estadual da Dança Afro a ser comemorado no dia 27 de julho. Por que isso, gente? Para a gente, eu acho que cada vez mais, demarcar esse campo, para a gente chamar atenção e para que a gente possa avançar do ponto de vista das políticas públicas, que valorizem a expressão, a arte, a cultura negra no nosso Estado. Para dizer que essa cultura que sobrevive por meio dos nossos corpos, das nossas famílias, da nossa ancestralidade, ela precisa também ser protegida. E é dever do Estado fazer essa proteção e é dever do Estado construir mecanismos de financiamento para a cultura negra. E aqui, especialmente, a gente está destacando a dança afro. eu queria aqui agora já passar a palavra, dizer que nós vamos aprender muito, vamos aprender muito com essa audiência, a gente tem aqui pessoas muito potentes que têm trabalhado com a dança afro e que eu tenho certeza vão colaborar muito aqui com essa casa para o aprofundamento desse debate e para a gente avançar com esse projeto. Então, eu queria passar a palavra para a Marilda da Silva Cordeiro, que é pedagoga, professora, pesquisadora da dança afro, mas, mais do que tudo, a Marilda é filha da dona Valdete. Marilda, não tem jeito. Não tem jeito, não é? Nós amamos a dona Valdete Cordeiro, aprendemos muito com ela, a gente que é militante aqui dessa Belo Horizonte sabe o quanto aprendemos com a dona Valdete Cordeiro. Então, salve, Marilda, Marilda, esteja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, todas e todes. Peço licença aos mais velhos, licença também aos mais novos. Muito obrigada, Macaé, pelo convite. Agradeço a presença de todos que estão aqui, que eu acho que é muito importante para a gente, comunidade da dança afro, para a dança afro, povo preto de Belo Horizonte, de periferia. Parabenizar, viu, Macaé? Porque, acho que eu me... Desde que eu me entendo como dançarina afro, ainda não estive num lugar desse para dizer da minha dança, para dizer do meu corpo, para dizer do meu povo. Então, eu parabenizo você por isso, de trazer a dança afro para dentro dessa casa. Eu estava comentando agora com a Patrícia. Gente, eu não tenho uma fala acadêmica, essas coisas marcadinhas, não. Sou bem dona Valdete. Acabei de sair do ensaio fotográfico. Eu faço um trabalho com 20 meninas pretas de uma escola lá no Grande de Freitas. e hoje elas estão passando o dia lá no Senhor do Galpão fazendo fotografias, tirando foto. E tal, tal, tal. A gente conseguiu umas parcerias para pentear, maquiar, vestir. E é muito importante isso. Isso só acontece quem me traz para esse lugar é a dança afro. A gente comentava muito, eu e a Patrícia, há pouco tempo atrás, discutindo até sobre a questão da emenda da Macaé. E a gente discutindo sobre isso, onde que a dança afro me levou e onde eu estou agora. Eu só tenho esses trabalhos todos que eu tenho em Belo Horizonte e eu acho que é um privilégio para mim poder viver, me sustentar com a dança. E é privilégio porque não é para muitos, é para poucos. Muitos dançarinos afro estão em outras funções porque a dança não dá a condição de viver, de se sustentar. Então, eu fui fazer faculdade por causa da dança afro. Eu trabalhava em projetos com dança, eu não tinha formação ainda. Chegou uma época na Secretaria Municipal de Cultura que eu comecei a perder espaço, porque as pessoas estavam chegando, formadas, a maioria mulheres brancas, e aí estavam indo para as periferias da aula de dança, da aula de dança afro, e eu comecei a perder espaço. Eu falei, eu preciso estudar. Eu estava cansada de dizer, eu tenho ensino médio incompleto, eu tenho ensino médio incompleto. Eu falei, não, vou ter que dizer, eu tenho curso superior. E aí fui fazer a pedagogia porque esse era o meu espaço. Eu fui fazer a pedagogia porque eu trabalhava em projetos sociais, onde estava lá a dança afro, estava lá a capoeira, estava lá o hip hop, e que hoje a gente nem vê tanto mais. E me entristece muito. A minha carreira de dança, a minha vida, eu fui dando aula de dança afro em projetos sociais. E aí hoje eu vejo muito pouco, estava comentando com a Patrícia também aqui, onde está a dança afro dentro das escolas. Agora acontece no mês de novembro, que aí todo mundo quer dança afro na escola, quer a capoeira, e aí todo mundo chama, as escolas chamam, eu não vou mais, eu falo, me chamem em janeiro, porque preta de janeiro a janeiro. Então, faz um projeto de novembro a novembro, porque aí a gente consegue participar. Então, trazer a dança afro para essa casa, que eu acho que é algo tão importante, Macaé, e eu fico muito feliz e muito honrada de estar nesse espaço, porque a dança afro, ela precisa retornar para as comunidades como era um tempo atrás. A gente não vê mais a dança afro dentro das comunidades, nas escolas, nos projetos, e aí é porque as pessoas não querem ou algo assim, muitas vezes, porque não dá para se sustentar, para viver, porque aí você tem um trabalho, eu tive trabalho por conta, comecei meu trabalho no Alto Veracruz, era numa associação comunitária, a dança afro faz com que seja aprovado, só a dança afro, com todo um trabalho, a gente vai para um espaço, que era uma associação, e que aí essa associação vira o primeiro centro cultural aprovado no orçamento participativo, por um trabalho de uma comunidade levada para a dona Valdete, não tem jeito, a Valdete está em tudo, não tem jeito. E aí está aqui para falar da dança afro, eu comecei a dança afro tinha 12 anos de idade, hoje eu já tenho 30. Vou fazer 30 em cada perna. E aí trazer hoje, olha quantos anos, quantos anos a dança afro está em Belo Horizonte e só agora ela aparece nesse espaço para discutir. Porque, para mim, a dança afro tinha que ser política pública. Então, ela tinha que estar como política pública nessa cidade. Ela tinha que estar dentro das escolas como uma disciplina. Não tem disciplina de artes, a dança afro tinha que estar lá dentro como disciplina. Mas a dança afro só entra nesse lugar para se dizer do 13 de maio para se dizer do mês de novembro. Raramente você vê... Eu fui numa escola, tinha balé. Era uma mulher preta que estava dando a aula e tudo, mas era balé clássico. Numa feira da consciência negra. E aí, para falar de literatura, era uma poetisa branca. E aí é isso. Começa onde? Em formação de professores. Não dá para dizer, para desvincular a dança afro, desvincular a arte da educação. Ela precisa estar na educação, ela precisa ser formação. Então, precisa-se de fazer formação de professores. Eu falo que estou aqui com a Patrícia. Patrícia, eu não sou de escrever e tal. É isso, eu vou... Porque falar de mim é falar da história da dança afro. Eu vi... Na época em que Marlene Silva estava em Belo Horizonte, tinha um cara que fazia dança, que dava aula para a gente, ali também, na Carangola. Marlene estava cá embaixo, e ele lá em cima, na Faficha. A gente descia da aula de Márcio Alexandre, vulgo negão, que era o mestre negão. A gente saía de lá e entrava para poder continuar a ver a dança de Marlene e descia todo mundo ali, a Rua da Bahia, a Carangola, para vir para o centro, cada um ia para os seus lugares. Então, eu não fui aluna de Marlene Silva, eu fui aluna de Márcio Alexandre, que quase nunca é reconhecido, dito, representado. E é o meu mestre, é o meu mestre, foi meu mestre, está lá em cima também, deve estar lá aprontando, porque ele aprontava para caramba, deve estar juntando com a dona Valdete lá. E aí, assim, eu tinha apenas 12 anos, eu saí do balé clássico e fui para a dança afro. Então, gente, eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 56 anos. Então, essa história da dança afro é a história da minha vida. A minha vida conta essa história, essa história conta da minha vida, isso fala da minha vida. E como isso hoje não está nas escolas? Como isso hoje não é uma política pública? É uma pergunta, viu, Macaé? É uma provocação. Porque é muito importante estar aqui hoje para dizer disso e para provocar. Por que não é uma política pública? O que está faltando? Porque preto dançando não falta, não. Falta grana para a gente se sustentar da dança afro. Falta grana para a gente ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, também os adultos das periferias ou não periferias, também centro, porque não dá para viver sem grana. E aí a gente vai fazer outras coisas. Não é, Patrícia? Hoje você vive da dança afro? Não mais. Porque a gente vai fazendo outras coisas. Às vezes, nem é por escolha. E, às vezes, não por escolha. Eu falo que eu tenho o privilégio ainda de conseguir viver da dança afro. Mas, daqui a pouco, eu já não tenho a idade mais, o corpo já não aguenta mais. Como que eu vou fazer? Eu tenho como... Eu tenho como me aposentar pela dança afro porque a gente fica em projetos, joga-se em projetos. Porque a gente não tem um... Ah, eu vivo da dança afro. Eu não tenho uma companhia de dança. E uma companhia de dança não dá a condição daquele professor de dança viver da dança. Primeiro, que ele não cobra dos dançarinos. Segundo, que ele não consegue estar fazendo espetáculos sempre para ter uma grana. E, quando tem, como é que você paga cachê para 10, 15, 20 bailarinos? Então, como que faz isso? A gente precisa falar... Eu ouvi esses dias. A gente precisa falar de dinheiro. Quem disse isso? Está ali a pessoa que disse isso. Paixão. Eu levei minhas alunas para o CRJ e aí ele falou, a gente não fala de dinheiro. E a gente precisa falar de dinheiro. Eu venho da dança afro e, quando falava de cachê, tinha briga. E aí, se não, o professor ficou e pagou só um pouquinho para a gente, a gente... E eram sempre essas coisas. Por quê? A gente vive no miserê de dividir cachê. Então, a minha pergunta é essa. Eu já estou com 56 anos, já estou com um problema sério nos joelhos, já não abaixo mais. Então, eu falo com meus alunos, faz isso. Como que eu vou fazer? Como que eu vou me aposentar pela dança afro, que eu já tenho mais de 30 anos, 40 anos de dança afro? Eu consigo me aposentar pela dança afro? Então, fica uma pergunta. Viu, Macaé? E é isso. Eu acho que, se der, a gente ainda volta. E a gente vai trocando aqui as experiências. Muito obrigada pelo momento. Obrigada pela palavra. Muito obrigada, Marilda. Bom, o objetivo da nossa audiência é esse mesmo, gente. Trazer o tema, eu acho que dar visibilidade, trazer as indagações. A gente precisa mesmo, nós temos que falar da dança afro, como política pública, o que significa isso, do ponto de vista dos financiamentos no campo da cultura. e nós temos que também falar dos seus trabalhadores e trabalhadoras da dança afro, porque, muitas vezes, você tem a impressão de que o artista, não é, gente? Faz tudo por esporte. Ou, então, como se pensa dos professores, se não é por esporte, é por amor. A gente ama o que a gente faz, mas precisa e deve ser bem remunerado para isso. Eu queria registrar a presença do Adelson Sabará, da Associação Cultural Odum Orixás, do Denilson Tourinho, que é nosso ator, mestre, doutorando agora, mas é o criador do Prêmio Leda Maria Martins. registrar a presença da Carla Barrio Produções. Agradecer a presença da Zenó, também, da Dreminas. E passar a palavra para o Wallace Felipe Guedes Vieira, bailarino, da Associação Cultural Bataca, rei bombo do Carnaval 2020. Adoro falar isso. Muso do Rio de Janeiro. Relações Públicas da Companhia Samba Show. Quisera um dia ser chamada de musa. Professor de ritmos, projeto Vila Aparecida, criador do projeto Alice Guedes, Casa Solidária. Muito obrigada pela sua presença. Primeiramente, eu quero agradecer o convite eu dessa mesa sou o mais novo, então, eu gosto muito de usar essa fala porque eu vejo todos falando e eu acho importante quando a gente pede licença para os mais velhos, a gente pede licença para os mais novos, que isso é a gente reconhecer que existe uma hierarquia e no nosso meio, no povo preto, no povo da dança, está faltando isso. Nós mesmos reconhecer esse lugar. Eu tenho que te agradecer, Macaé, porque é um convite que muito me honra. Eu, um homem negro vindo da periferia, estar numa casa hoje ajudando a defender essa causa que é tão importante, cujo qual me define. Hoje, se eu sou a pessoa que eu sou, é graças à dança afro. Eu tive uma grande experiência e eu vou compartilhar isso porque eu acho que faz parte desse debate. Negro, morador de periferia, ex-morador de rua. A dança afro, ela entrou na minha vida aí. No momento que eu estava em situação de rua, onde eu podia ter virado um marginal, onde eu podia ter virado um traficante, e Deus sabe o que mais poderia ter acontecido. A dança afro, ela me salvou. Eu nunca fui uma pessoa de falar da minha vida, eu nunca fui uma pessoa de contar sobre a minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito restrita. Acabou mesmo que o próprio Evandro, o meu mestre, junto com a Patrícia, não sabiam da minha vida, mas ainda assim me abraçaram, porque a dança ela faz isso, ela abraça e ela salva vidas. Sem eles saberem da minha situação, eles foram as pessoas mais importantes da minha vida, protagonistas da minha história. Eleito o Rei Momo, a prefeitura, juntamente com a Belortu, falou, vamos fazer um documentário da corte, vamos gravar lá na praça da estação, vamos gravar lá na Pampulha e vamos gravar na praça do Papa. Eu virei e falei, não, não me representa, eu quero gravar lá na minha periferia, eu quero gravar na rua, porque foi de lá que eu vim. Mas e no termo da dança, o que te define? O que me define é a dança afro. Mas como a gente segue um sistema, porque a gente ensina um contrato, eu vou dizer um contrato do branco, porque quando a gente fala o contrato do branco, a gente fala que prevalece a lei dele. Quando eu vejo a Macaé nesse lugar, hoje, eu lembro que em outra hora ela fez promessas, assim como a gente conheceu vários que prometeram, mas que nenhum fez e que hoje ela está fazendo. O que me motiva foi que, quando eu falei com eles, eu vim da comunidade, eu quero gravá-la, porque é a comunidade que me representa, eu quero dançar, porque é a dança afro que me representa. Se vocês tiverem acesso ao vídeo, eu vou mostrar para vocês, eles fizeram um vídeo colocando pés brancos dançando, porque eu era o único negro. Não me representou, mas, ainda assim, eu tive que concordar, porque aquilo ali era uma ideologia idealizada pelo branco. No momento, quando a gente entra numa casa dessa e começa a defender a nossa essência, a nossa cultura, a nossa dança, a nossa arte, isso me cativa, porque eu sei que eu viro o espelho da nova geração que está por vir, porque muito me emociona. Se eu entro dentro de uma escola e eu vou dançar e a criança me pergunta o que é isso? Entra a fala da Marilda quando a gente fala que em novembro todo mundo é contratado. Eu fui em diversos colégios ministrar dança, falar da dança afro junto com a Patrícia até recentemente, onde o meu medo foi de me vestir e as crianças perguntarem por que você está usando uma saia. Porque até explicar isso dentro de uma escola, de um homem, que é algo que o nosso Estado oferece para as crianças da nossa comunidade é inexplicável. E, quando a gente falar de dança, uma diretora de uma escola pedir para a gente bater nessa tecla e ministrar mais sobre isso é algo inaceitável. Então, eu tenho que parabenizar mesmo a Macaé e todos vocês que estão aqui, porque eu acredito que hoje está sendo plantada uma semente que ela vai ser transmitida e ela vai alcançar quem não esteve aqui. E é isso, gente. Desculpa pela fala simples, mas esse sou eu. É isso. Obrigada, Wallace. Gente, é muso mesmo, não é? É muso. Vou passar a palavra para a Patrícia Fonseca de Alencar. Vamos lá. Ui, olha, eu confesso que... Eu já falei em vários lugares, mas hoje eu estou aqui internamente, tremendo. As minhas mãos estão geladas porque é falar sobre nós e sobre o lugar que talvez mais nos alimenta. Então, eu queria pedir licença aos nossos ancestrais, aos mais velhos, aos mais novos. Queria saudar Exu, Laroyê, saudar minha mãe, Ansã, e meu pai, Ogum, e Xangô, senhor, deste dia também. E queria me dirigir a essa mesa saudando a nossa deputada, queridíssima Macaé Evaristo, por esta ilustre e tão importante iniciativa de trazer a dança afro para essa casa, para uma discussão. E também cumprimento meus parceiros de dança, meus amigos, mas, sobretudo, irmãos, não só de caminhada e de jornada, mas também de quebradas. Cada um aqui vem de uma quebrada, de uma favela, e isso nos torna mais irmãos ainda. Então, muito obrigada por estar aqui. Queria estar cumprimentando o meu mestre e, em nome dele, cumprimentar a todos vocês. Mas o meu mestre está vindo lá de Venda 9 e é sobre isso que a gente está falando, das entrelinhas, dos espaços que a gente precisa ocupar, dos caminhos que a gente precisa trilhar, inclusive para conseguir sobreviver e pagar as nossas contas. Então, ele já mandou mensagem, Pathy, já estou chegando, segura, não fala a minha fala. Gente, a fala dele está aqui. Virada de cabeça para baixo porque eu não falo uma linha da fala dele. E, como são muitas coisas nas quais a gente quer falar sobre a dança afro, a gente meio que falou assim, olha, você vai falar sobre esse espaço, eu falo sobre esse. E aí o Alas disse assim, eu vou falar o quê? Fale sobre você, porque é sobre esse espaço. O afro é isso, passa pelas nossas vidas e a gente fez a mesma coisa ali, Marilda, Pathy, você vai falar sobre que ponto? A gente vai falar sobre isso, a gente vai convergir a dança, vai convergir a fala porque a dança nos trouxe para esse lugar e nós viemos todos os mesmos espaços, então não tem jeito da fala em algum momento se trombar. Mas, bom, passando, então, eu cumprimento, eu vi que tem aqui outras meninas, mulheres pretas que são também de, estão com outras deputadas, então as cumprimento e repassem também o nosso cumprimento para elas. Bom, é uma honra, então, eu vou ler, gente, porque eu não quero deixar de falar sobre algumas coisas que são muito importantes para esse momento que é histórico, para essa casa, nós estarmos aqui falando sobre a dança afro, no qual nutre tantas pessoas cotidianamente. Então, é uma honra compartilhar esse espaço com pessoas tão comprometidas com a dança, a arte e a cultura do nosso país. Agradeço a oportunidade, a Macaé, ao meu parceiro Roberto, que está ali, pela chamada, vem, vamos juntos, vamos construir esse espaço para uma discussão tão significativa e espero que juntos, juntas, juntes, eu acho que é isso mesmo, não é paixão, está me corrigindo, a gente está nesse espaço aprendendo todos os dias e cotidianamente que a gente possa contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento das políticas públicas que impactam diretamente à nossa sociedade. Gostaria de contribuir, então, um pouquinho com essa minha história. Eu venho da favela do Morro do Papagaio, adentro a dança afro, lá por meados de vi o primeiro fã em 1995, 1996, ali naquele pedacinho e ler aí esse, não me engano, de muitos movimentos ali, eu falei, uau, meu Deus! E eu comecei a adentrar na capoeira, só que eu morria de medo de virar de cabeça para baixo, cair e quebrar meu pescoço, porque eu ia fazer isso em casa e minha mãe falava, vai quebrar seu pescoço, menina. Quando eu entrei na capoeira, o que mais a gente fazia era bananeira. Eu falava, vou quebrar meu pescoço, vou ter que ouvir a minha mãe. E aí, então, logo depois do fã, eu passo a frequentar mais o centro, o meu pai e a minha mãe sempre me fizeram ocupar. Gente, eu sou uma menina negra, de pele clara, não sofro racismo institucional, não sofro racismo de forma alguma, porque tenho a pele clara, e isso me dá acessos e privilégios a uma série de coisas. Sofro preconceito por dizer de onde eu sou e quem eu sou por ser da favela e por ocupar com o meu corpo físico, que não é padrão ocidental, os espaços. Mas, sim, sou uma mulher negra. E, quando, então, eu adentro a dança afro, fui passando pelo centro cultural da UFMG, eu vejo um cartaz dizendo de que dança afro, gratuita, Evandro Passos, Bataca, companhia Bataca. Eu falo, o que é isso? Será, hein? Já sabia o que era a capoeira, já fazia, o samba de roda estava ali, mas não conhecia especificamente. Eu tinha 17 anos, fui lá, gostei. Naquele momento, a companhia Bataca, a Marilda sabe bem disso, era todo mundo com a epiderme preta. E chega eu, todo mundo vai me ver como uma mulher, quando convém, branca. E aí eu cheguei dançando e os meninos da percussão quebravam e eu quebravam junto. E aí o Evandro deu uma olhadinha, me esperou passar um mês e falou assim, vou te chamar aqui para... vai ter uma audição para a gente fazer um espetáculo e queria que você fizesse o teste. Eu fiz o teste, passei, estou com o Evandro há mais de 20 anos e a dança afro me abriu todas as portas na qual eu fui inserida até hoje. Então, se eu estou hoje como diretora, presidente nacional do Mulheres da Cufa, é porque a dança me levou até este lugar. Se eu fui dançar representando as matrizes africanas de Minas Gerais dentro da ONU foi porque a dança me levou para este lugar. Então, eu sou grata a tudo... Eu tenho uma filha hoje que é muito fruto desse lugar da dança, então, eu sou muito grata a esse lugar da dança. Então, a dança afro é parte intrínsega do nosso dia a dia. Não se trata apenas de uma expressão artística, está entrelaçada nos gestos cotidianos, ecoando nos passos pelos becos e vielas das favelas, nos quilombos, nos reinados, até nas comunidades indígenas, porque nós nos misturamos. Torna-se, então, uma linguagem própria, uma narrativa em movimento que transcede as barreiras do dia a dia. Nos nossos bailes funk, nos nossos bailes charmes, nos blocos afros do carnaval, no corpo de baile, nas rodas de sambas, nas danças do hip-hop como o break, a dança afro se revela em sua forma mais vibrante e efervescente. Cada passo é uma declaração de resistência, força, protesto, de autenticidade, um rompimento de barreiras. A dança, para mim, é, sem sombra de dúvida, a ferramenta mais poderosa para quebrar os paradigmas que existem no nosso cotidiano, uma celebração da nossa cultura viva, da nossa cultura preta. A batida dos tambores ressoa nas coreografias conectando-nos diretamente às nossas raízes africanas. A dança afro nos demonstra que para ela não existe fronteira, ela transcede alcançando o universo simbólico da versatilidade e da simbologia dos signos dos nossos orixás. Cada movimento é uma reverência aos elementos divinos sagrados da natureza, uma conexão espiritual que fortalece a identidade e a nossa resistência. Ao defender a importância deste dia, deputada Macaé Evaristo, reconhecemos que ela não se confina a palcos e a estúdios. Ela está nas ruas, ela está nos becos, ela está nos bailes, nas manifestações culturais, nas celebrações espirituais e é parte permanente da identidade mineira e brasileira. Bom, a dança afro, para mim, tem um marco muito importante. Lá atrás, no 7 de julho de 1978, quando o movimento negro unificado sai para as ruas de São Paulo para demarcar um espaço quando ali, com toda a imposição dos militares, os negros não podiam nem falar. Quando aqueles corpos afrodiaspóricos vão para a rua caminhando, ele já está dançando. Para mim, essa demarcação do nosso corpo nunca mais voltou atrás. Não demos mais passos atrás, só avançamos. Como temos aqui, o Paixão começou a fazer dança afro comigo, ele não sabia fazer direita e esquerda. Eu falava, putz, não vai dar. Ele não sabe direita e esquerda, caraca. E hoje ele está fazendo seu mestrado, ocupando esse território, continua como dançarino. É uma das maiores representações hoje dentro do Centro de Referência da Juventude. A gente está falando desse povo que veio lá do movimento negro, que andou nesse dia 7 de julho de 1978 nas ruas de São Paulo, demarcando o nosso corpo preto ali. Então, logo em seguida, passando para Minas, e aí eu não posso falar de Mercedes Batista, porque é o mestre Evandro que vai falar e tal. E ele está chegando. Mas, então, Marlene Silva, lá em meados de 1980, chega nas nossas terras, uma mineira que morava no Rio, chega nas nossas terras mineiras. E, a partir de lá, meu povo, o nosso cenário artístico mineiro é outro, porque ela demarca o nosso corpo aqui, dizendo que o que mais tem nessa cidade aqui são corpos negros e eles precisam dançar e mostrar, para além do que ficar lá guardadinho nos seus territórios, mas avançar para o centro, para os palcos e para onde ele quiser. Bom, desde então, diversas companhias, grupos e artistas emergiram evidenciando a riqueza da dança afro. Mestre Evandro Passos, que eu não posso deixar de dizer, que, para mim, é uma das pessoas e um dos artistas mais generosos que a vida me deu a oportunidade de trombar, de escolher, e que hoje eu não só o chamo como mestre, mas como meu amigo, irmão, companheiro, conselheiro, enfim, de visitar a minha casa, de eu visitar a casa dele, de eu ocupar a casa dele em Diamantina quando estou por lá e falo, não quero ficar, posso ficar na sua casa? A chave está escondida em tal lugar. Enfim, nós somos frutos, assim como vários aqui. E eu queria deixar registrado que muitos artistas da nossa cidade, do nosso estado, passaram pelas mãos do mestre Evandro Passos ou do mestre Marlene Silva. Também tive a gratidão e a honra de ser uma aluna da mestra Marlene Silva, como tantos outros mestres importantes na nossa cidade. E eles deixaram um legado que nós precisamos e devemos honrar, sem sombra de dúvidas, não é, Denilson? sobre este lugar, sobre a importância deles. Então, eu acho que, Macaé, quando você propõe um espaço como esse de debate, a gente não só traz à tona a celebração, mas a importância que eu acho que Marilda trouxe bem aqui. Não existe manifestação sem recurso e sem incentivo financeiro. E aí, transformar isso em lei, trazer o dia estadual da dança afro, é trazer visibilidade e, junto com ela, fomento, junto com ela, recurso, repartição, sim, dos aportes financeiros. Quando você traz bem que, nos editais, a gente não tem a dança afro contemplada, é assustador. Se a gente pensar que o recorte dos artistas que passaram pela dança afro no nosso estado hoje pode dizer que é grande maioria e que hoje podem até estar ocupando outros espaços, mas passaram e, às vezes, utilizam da dança afro. Então, eu queria deixar registrado que a gente está com você. Onde você for fazer essa defesa, o que precisar fazer, nós vamos fazer. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por todos e eu acho que é isso. Continua, o Ivan está chegando. Não, não, ele vai chegar. Muito obrigada, Patrícia. Gente, o mestre Ivan do Passo está chegando, mas nós vamos continuar a nossa audiência. E aí, o que nós vamos fazer? Tem muitas pessoas inscritas aqui. Então, nós vamos passando para essas manifestações. Quero pedir que... Deputado. Não, deputada, presidente, eu só queria manifestar aí o meu carinho com todos vocês. Estou aqui para ouvir e apreciar tudo o que vai acontecer. Obrigado. Muito obrigada, gente. Deputado Mauro Tramonte, da nossa comissão. Muito importante aqui sua presença, deputado, para fortalecer aqui a nossa luta pela dança afro. Então, vamos passar as manifestações? Eu quero pedir que as pessoas utilizem o microfone e, ao iniciar a sua fala, cada um deve informar seu nome, a entidade que representa, quando for o caso. Está certo? Falar no microfone, porque nossa audiência está sendo gravada. E eu queria começar convidando a Sueli Sampaio. Sueli Sampaio, dançarina afro, produtora e gestora cultural. Três minutos para a Sueli. Está bom. Bom, eu peço licença para estar aqui falando perante aos mais velhos, aos mais novos, a quem pôde abrir caminho para eu poder estar aqui. Ui, gente, eu não sabia que tinha que vir aqui na frente para falar. Estou nervosa. mas eu costumo ter para mim, na minha vida, nos últimos tempos, que nós, enquanto pessoas pretas, a maior tecnologia é dizer da gente. E eu fico muito feliz, em especial, Wallace, por você estar compondo essa mesa, por você contar a sua história, de onde você vem, os caminhos e todos os percalços que é ser esse homem preto em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Quero agradecer também, Macaê Varista, a importância de você estar dando voz, resgatando essa oralidade da dança afro para além só dessa fala que ela é movimento. Nós, pessoas da dança afro, a gente também sabe dizer da gente, a gente também sabe dizer dessa tecnologia, que ela é ancestral, que ela é comunicativa, e a gente comunica através do corpo e da fala. Obrigada, Marilda, por ser essa pessoa que compõe tão lindamente. Eu me emociono muito de estar nesse lugar, nesse território, da gente ir rompendo essa barreira de falar sobre a dança afro para além dos atravessamentos que o racismo estruturais, institucionais, políticos, sociais e econômicos nos atravessa. E obrigada, Patrícia, por ser essa pessoa que vai na frente com todos os privilégios ou não, com toda a leitura que fazem ou façamos de você, você abre caminho para você passar e com você, você leva todos nós para poder, tipo, colocar, né? Acredito que colocar um ala assim onde é que ele está, ativar muito mais ainda a potência do que é o nosso mestre, Evandro Passos. E, com isso, enfim, que a gente continue cada dia mais, né? Discutindo, se posicionando e que seja, por mais importante que seja esse lugar da prática, da fala, que a gente continue também praticando, se encontrando para poder dizer, porque eu torno a dizer, a nossa maior tecnologia é falar da gente, é contar a nossa história, é demarcar o nosso território, principalmente demarcar esse território em espaços onde eles não são nossos. Então, obrigada. Quero ressaltar também, agora é o momento do merchan, quero ressaltar também que, no domingo, no dia 3, nós vamos realizar o seminário Iranti, que ele é de uma emenda parlamentar pelo mandato da Macaé Evaristo. Então, que vocês possam também ir lá, porque são aulas, né? Então, a gente tentou trazer todos os mestres e mestras, principalmente mais antigos, para poder a gente sentar, ouvir, escutar, notar, da dança, da música, são os percussionistas, então, que vocês possam ir lá e, para além disso, prestigiar os grupos que vão apresentar, os solos que vão ter e, mais uma vez, continuar demarcando. Eu achei incrível tudo acontecer na sequência uma da outra, porque a gente fica vivendo de aula, um pouquinho de aula e um pouquinho de aula e, com isso, isso torna mais vivo, potente e pulsante na gente. Muito obrigada. Obrigada, Suelen. Eu quero registrar, gente, que essa audiência pública é realizada para cumprir o que determina o artigo 2º da Lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual. Então, faz parte dos critérios dessa legislação para que a gente fixe no Estado uma data comemorativa, que a gente também demonstre a importância, a auto-significação dessa data. Então, é muito importante, porque tudo que vocês estão dizendo aqui vai compor notas taquigráficas, vai ficar registrado no sentido de a gente ir fazendo essa construção para encorpar, vamos dizer, o nosso pleito para o reconhecimento do Dia Estadual da Dança Afro. Quero convidar o Paixão C.C. Meander, assessor de programação e produção, equipe gestora do Centro de Referência da Juventude, bailarino maravilhoso, militante também da Causa da Criança e do Adolescente. Está com a palavra. Boa tarde a todos, a todas e a todos. É um imenso prazer poder estar aqui, inclusive dizendo... Rolou. Obrigado. Estar aqui representando o Centro de Referência da Juventude, enquanto equipe gestora do espaço, acho que só reforça para a gente ampliar dentro das estruturas estatais que a gente tem, pensando no município, Estado, governo federal, essa necessidade de a gente ampliar essa discussão em torno da dança afro. Mas cabe também a gente refletir a partir da Lei 10.639, barra 03, para a gente ampliar essa discussão da questão da cultura afro-brasileira e da cultura africana no nosso país. E aí eu lembrei, eu estava semana passada em uma atividade do Novembro Negro, o professor Walter Silvério falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não tinha parado para refletir um pouco na potência que as mulheres negras e feministas da nossa sociedade estão. As mulheres estão na luz dos homens e diversas outras pessoas, mas quando a gente vai refletindo a questão racial, pensando que elas são as propulsoras quando cria a lei e fala afro-brasileira. Aí já tem uma pontinha indicando a origem da gente, de onde a gente veio. A gente faz pouco essa reflexão. Se a gente já, numa construção, já diz de uma identidade, ela precisa ser fomentada mais em vez de separar, ela precisa, de fato, aglutinar para potencializar esses movimentos que a gente vem fazendo. Então, eu agradeço novamente, estou aí, e aí deixo uma outra questão também. Estou fazendo mestrado em segurança pública e cidadania, dizendo sobre o genocídio da juventude negra de Belo Horizonte, a partir do monumento AIA, que fica lá no CRJ, para dizer desse estado de insegurança e de que forma a dança afro, a partir desse movimento na cidade, pode contribuir com um estado de segurança na sociedade. Então, como a gente vai pensar isso no cotidiano? A gente já faz essa reflexão diária nas nossas quebradas, nos nossos meios, mas a gente precisa ampliar, porque a insegurança a gente já viveu o tempo inteiro. Mas como borrolar essa insegurança a partir do corpo, a partir do movimento, a partir da reflexão? Então, obrigado. Semana com atenção. Obrigada, Paixão. Registrar a presença da Luana de Souza, assessora da deputada Dandara, e convidar o mestre Guiné, mestre de capoeira, projeto Capoeira, contagem, ofício do mestre. Olá, boa tarde a todos. Vou cumprimentar todo mundo na figura da Macaé, uma pessoa que a gente queria que chegasse aqui e viu o que ela fez depois que chegou. Então, obrigado aí. Viu, Macaé? Continua aí, que nós estamos juntos. Bom, eu queria passar aqui um contexto, quando a gente fala de dança afro, ver Marilda falar foi muito legal, porque eu estou vendo a minha mãe, Dona Ieda, dançar há 42 anos. Ela está fazendo dança afro lá no nosso terreiro de Umbanda, que tem 120 anos. Então, tem gente dançando lá há mais de 120 anos. Eu fui fazer um dia uma avaliação lá. Eu sou primo do mestre Márcio Alexandre, ou seja, ele é primo da minha mãe. Nossa família anda aí bastante. E, quando eu fui fazer aula com ele mais novo, eu percebi que o que ele estava fazendo lá era o mesmo que eu fazia no terreiro. Eu falei, o vovó faz isso. ele falou, é, realmente, a gente tem essa similaridade. Então, a gente vê como é que o sistema separa. Em vez de juntar, ele separa, porque fica muito mais fácil controlar o povo. Para não tomar muito tempo, aqui a gente percebe o seguinte, viu, Marilda? Não citar o Márcio Alexandre na cidade é proposital. A minha mãe fala isso todo dia. O Márcio foi cancelado, era um dos maiores mestres da cidade, a gente sabe o tamanho que ele teve, tão grande quanto os outros. Mas foi cancelado na cidade e hoje é difícil até fazer, colocar uma estrela e falar que o cara existiu. Nem os alunos dele falam. Você é a primeira que eu vejo, você é a primeira que eu vejo via público e falar, mas a maioria nem cita que ele existiu. Então, a gente fica muito triste ao perceber, assim como a Donieda dança há mais de 75 anos na sua casa, e ela nunca foi aprovada em um edital da Prefeitura de Belo Horizonte. manda proposta todo ano, mas sempre é rejeitada. Ou seja, deve existir uma curadoria lá que não conhece a pessoa, porque não tem como. Manda foto, manda vídeo, manda depoimento, manda sinal de fumaça, manda oração do Preto Velho, mas parece que tem uma curadoria aí que faz o mesmo que o Márcio Alexandre faz. E a minha mãe até fala comigo a mesma coisa, que ela fala assim, ô Guiné, você não percebeu que de vez em quando você é meio cancelado? Aí eu falei, deve ser de família. Mas a gente percebe o quê? Que quando a gente luta pela cultura negra e abre portas e mostra de verdade, valoriza o que o povo negro faz, e não o que o povo negro faz dentro da bolha, mas que faz pela sociedade, há sim o cancelamento. Mas pode ter certeza que os frutos ficam. Assim como o trabalho do Márcio ficou, o seu ficou, o nosso também vai ficar. Muito obrigado. Obrigada, mestre. Gente, tem aqui uma... o Tirei. Estou falando certo? Tirei? Só um minutinho, Tirei. É porque o Tirei aqui faz uma proposta. Eu faço uma proposta, eu vou... Então, só um minutinho, daqui a pouco eu vou te chamar. Está certo? Porque eu ia fazer já... É só para pedir para o nosso pessoal aqui fazer um pedido de... uma indicação, um pedido de providência, mas vou deixar o senhor fazer no microfone. Então, vou passar para o Denilson Tourinho, coordenador do prêmio Leda Maria Martins. Nosso doutorando em educação pela UFMG, bailarino, ator. É isso. É Deuso. É Deuso. Porque aqui teve muso, tem Deuso. Deuso. Tem Deuso. É Deuso. Eu peço licença às de ontem, às de amanhã e às de hoje. Peço licença às palavras. E saúdo ao Alassi, Marilda, Patrícia, companheiros das artes. Marilda, companheira do processo de formação artística, inclusive, para um projeto municipal de Belo Horizonte, de formação de artistas, que lançou várias pessoas que estão atuando aí em grupos ou individualmente. Inclusive, o grupo de teatro Negra Atitude foi o núcleo de formação, com Marilda Cordeiro, com Hamilton Borges. Eu acho que é importante retomar, até mesmo retomando e não perdendo a memória. Bem, o que eu vim com o propósito de falar foi contemplado nas palavras do Paixão, que é a perspectiva educacional por meio da dança afro, da lei de diretrizes e bases da educação, que tem um artigo da lei, que é a Lei 10.639, que é o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Mas vou só acrescentar um pouco mais, nesse sentido, Paixão, da perspectiva de como que esse corpo em movimento inscreve conhecimento, preserva memória, histórias. É necessário afirmarmos isso porque, cotidianamente, quando somos acessados para levar a dança afro, principalmente para o espaço educacional, muitos não conseguem, não têm de uma forma tão evidente de como esse elemento cultural, artístico, é uma forma de inscrição de saberes e de transmissão de saberes. Então, é um pouco mais nesse sentido de falar sobre essa possibilidade, ali, por meio das coreografias, que não são aleatórias, por meio dos ritmos, que não são ritmos, que não são sonoridades aleatórias, são carregadas de significados e de histórias, de cosmopercepções. E, Macaé, quando você fala quem dera eu ser chamada de musa, você é, sim, uma musa inspiradora. Em vários sentidos, não só agora diante da perspectiva do campo político, mas, principalmente, do campo educacional. Eu faço parte de um programa de educação da Universidade Federal de Minas Gerais, ao qual você também faz parte. Então, faz todo sentido, não é da boca para fora falar que você é musa inspiradora. Você é referência, sim, se torna uma referência num outro campo, agora, político também, com a possibilidade de institucionalizar o que viemos secularmente realizando como uma inscrição de saberes por meio do corpo em afrografias, como diz Leda Maria Martins. Oralituras também, nesse sentido. Bem, agora vou encerrando mesmo essa fala, esse momento. Eu acho importante a gente ressaltar quais são as formas... Você, Macaé, trouxe aqui um levantamento em torno de um edital, de um resultado do edital. é extremamente importante colocarmos em evidência o tipo de acesso, de inscrição em editais das formas burocráticas em diálogo com os fazedores de arte e cultura negra. Qual o tipo... Eu acabei de mencionar aqui que o corpo escreve. Ainda, infelizmente, não temos uma possibilidade de acessar editais por meio da escrita do corpo. Mas é necessário, sim, pensar por meio da escrita da palavra alfabética, pensarmos outras formas que possamos acessar, inclusive por meio dos nossos mestres e mestras, esses editais. Os espaços públicos, não só editais, mas os espaços públicos também. Então, uma provocação também, além dessa perspectiva educacional, mas também do acesso, da acessibilidade, no sentido de editais, de acesso aos locais e à manutenção também das vias institucionais, de manutenção de grupos e de fazedores das artes. Muito obrigado a todas, a todos, a todos. Obrigada. Eu queria aqui lembrar que nós aprovamos uma emenda aqui ao projeto de lei que regulamenta o Decentra para garantir que os editais possam ser escritos pela nossa oralidade. E aí nós sabemos que isso faz muita diferença para vários dos nossos grupos, que muitas vezes não se utilizam da língua portuguesa escrita, conforme muitas vezes os cânones desses editais pedem, e isso é uma forma de excluir esses grupos. Então, nós conseguimos aprovar essa emenda para garantir que nós possamos acessar os editais por meio de uma inscrição oral. Acho que isso pode ser um movimento nesse sentido. Eu queria convidar, então, o Tirei. Tirei. Pode se dirigir ao microfone. Eu já convido o mestre Evandro Paz, que já tinha sido chamado aqui para a nossa mesa. Boa tarde a todos. Peço licença aos mais velhos, aos mais novos. A benção. E aí, Evandro? Evandro aí, o povo contemporâneo no começo, não é, Evandro? Na nossa caminhada, lá na Carangola, com a Marlene, com o Mamu. E eu estou aqui para falar. A minha mãe foi fundadora do primeiro bloco afro em Belo Horizonte, juntamente com a Marlene Silva, a Efigênia, Carlinhos Doshum, com tanta gente da Almir Francisco. E esse foi o primeiro bloco afro em Belo Horizonte, com a Afaxé e Leodara. Então, o Afaxé e Leodara foi aquela luta para colocar o povo preto na rua, na manifestação do candomblé, para fazer a sua reverência no carnaval. e hoje em dia as mulheres usam os seus turbantes, suas argolas. Antigamente, elas usavam, tinham que alisar os cabelos, e hoje em dia não, já tem a liberdade de fazer suas tranças, de exibir a sua beleza negra. Então, é com muita honra que eu estou aqui representando o Afaxé e Leodara, sou presidente do Afaxé, dando continuidade ao legado de dona Oneida. E queria fazer uma proposta aqui nessa comissão, porque a gente está falando sobre a dança afro. Não é, Marilda? Não é, Vanda? Todo mundo aí. Então, a minha proposta era o seguinte, que fosse criado em Belo Horizonte um festival onde todos os grupos de dança afro fizessem parte um grande espetáculo, o grupo aqui, esse tal, o B, o C, o D, o F, o G, e levar todo mundo para fazer esse trabalho junto, unir a união, porque a união faz a força, não é isso? Então, eu acho que deveria ser mais unido o pessoal do movimento, das danças, ter aquela união, um vai no outro, vai no outro, e assim, um querer ser mais do que o outro, porque eu acho que o espaço, ele está aí e é para todo mundo. Então, se tivesse isso, seria assim, uma maravilha, e eu acho que o movimento ia crescer muito mais, e a gente ia... Aqui, liberdade. Então, muito obrigado, agradeço a todos. Valeu. Obrigada, tirei. Vou passar a palavra, então, para o nosso tão esperado, mestre Evandro Passos. Tipo isso, não foi? Gente, desculpa o atraso, desculpa mesmo a todos e a todas, mas eu tenho certeza, eu sabia que teriam pessoas extremamente capacitadas para falar. E eu quero começar falando da importância que foi essa PL do Dia Municipal da Dança Afro em Belo Horizonte. E como que isso tem repercutido no Brasil? A partir de Belo Horizonte, nós já temos Porto Alegre, Rio de Janeiro, com o Dia Municipal da Dança Afro. Mas tudo a partir daqui, a partir do que aconteceu em Minas Gerais. Então, isso é muito importante, a gente está falando o tempo inteiro, porque o Reinaldo traz uma coisa muito bacana da trajetória da dança afro em Belo Horizonte. Gente, é muito ímpar o que a gente vem construindo aqui a partir da chegada da Marlene, com a dança afro para palco. E eu posso dizer isso porque agora, fazendo doutorado em dança na Ufiba, eu tenho vários amigos da dança afro no departamento, e eles ficam admirados com a diversidade da dança afro aqui na cidade. Por que eu falo isso e tenho visto de perto? Porque Salvador tem uma coisa muito centrada nos blocos afro, e que fica muito, não sei se diria muito, mas, basicamente, a dança afro desses blocos. E a gente, não. Acho que a gente foi para outros lugares. Começa com a Marlene, vai lá para o bloco Afoxé e Leodara. Então, isso, às vezes, a gente não tem dimensão. Às vezes, a gente fica fazendo muito em casa, muito para o umbigo que não tem essa dimensão. Mas eu queria, eu escrevi um textozinho, agora, quando a gente está no doutorado, a gente apenas escreve toda hora, e a gente tem que escrever toda hora, e isso é muito bom, porque a gente sistematizar o que a gente vem fazendo na prática. E eu cheguei, e o Denil estava falando exatamente sobre isso, da escrita, da escrevivência. Então, a ideia de dança afro não passa somente pela escrita ou pela oralidade, e muito mais pelo corpo, pelo gesto negro, pela corporeidade, pela performance negra, pelas qualidades anatômicas, boca, bunda, nariz do negro, para respirar no movimento da dança afro, no movimento das artes cênicas, ou seja, o gesto que está em cena performando. essa negritude, estas raízes, então, não passaria diretamente ou só pela escrita, não só pela escrita, são memórias do corpo, é a ancestralidade que vem pelas procissões, em louvor à Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos, pelas congadas, pelo samba de carnaval, pelas aulas de dança afro, as festas populares, cujo cotidiano do negro e a negritude são encenadas pela expressão viva do gesto e que vem pela Marlene Silva, pela Mercedes Batista, pela Caterine Dunham, como indicação forte de uma tradução de um cotidiano negro para o palco. Então, é muito importante a gente estar falando disso. Como que eu posso falar dessa dança afro através desse movimento, através desse gesto coreografado, como que eu posso dizer ou que eu posso defender uma dança afro sem ser apenas aqui no papel, que é o que eu estou fazendo no doutorado. Como que eu vou falar desses afetos, como que eu, à medida que eu vou entrevistar alguém, porque o meu doutorado eu estou falando exatamente da trajetória da Marlene Silva em Belo Horizonte e como que ela quebrou vários paradigmas hegemônicos aqui na cidade. Como que a Marlene conseguiu entrar com o espetáculo de dança afro para o Palácio das Artes, para o Francisco Nunes, no antigo teatro, TV Alterosa. Eu estou falando disso, não simplesmente da trajetória dela, porque acho que isso várias pessoas já fizeram e estão fazendo, escrever. mas, para além disso, como que ela traz essa discussão decolonial que é tão forte na universidade? Como que ela trouxe isso? É isto que me interessa, Ana Marlene. E eu acho que é isso que interessa nessa dança afro, nesse dia municipal da dança afro que tem gerado frutos para outras discussões. O que a gente quer para além de um dia municipal da dança afro? Onde que essa dança afro precisa estar? Onde ela precisa estar? Na educação, diretamente com a educação, diretamente nos cursos de dança das universidades, que é isso que eu estou lá brigando. Como que a gente pode ter, como pode não, como deve ter uma disciplina, não é uma disciplina de danças brasileiras, é uma disciplina de dança afro-brasileira, ou danças afro-brasileiras. É isso que me interessa. Então, quando a gente fala desses afetos, como que eu posso... Foi uma discussão com a minha orientadora, ela falou assim, Levanta, sua qualificação está pronta. Mas, agora nós vamos falar de arte negra, nós estamos falando de poética, vamos julgar uma poesia, e falar, que bom, que era isso que eu queria. Dessas escrevivências, dessas pessoas que escreveram a história com o corpo. A Marlene não deixou nada escrito dessa forma, mas deixou muita coisa afetuosa que é importante para a gente prosseguir, que é importantíssimo para a gente... Onde nós estamos? Onde nós estamos com essa dança afro? Onde que essa dança afro ou essas danças afros estão? Ontem eu falei para alguns alunos e professores lá na UFMG, na Escola de Educação Física, onde eu falei exatamente isso. Onde eu falei, lá eles têm dança, obrigatório no currículo. Mas que dança é essa? Que dança é essa para aquele corpo brasileiro, para aquele educador que vai sair ali? Que dança é essa? De um lado, estava tendo a dança afro, na Semana da Consciência Negra, do outro, estava tendo um festival de danças contemporâneas, todos com viés europeus. Mas estávamos lá. Estávamos lá, do outro lado do auditório, com a dança afro. O Dedé estava lá. O Dedé viu? Que bacana, que lindo que foi aquilo. Então, eu acho que... Acho que todo mundo já deve ter falado muito em Marilda, da Patrícia. E eu queria falar desse lugar que a dança afro em Minas tem. E que a Maria ali, que traz a dança africana também de uma forma linda, falaram de você hoje, lá no Sesc. Isso é muito importante. Como que os nossos fazeres, eles estão ultrapassando os nossos umbigos, as nossas casas, estão ganhando o Brasil. como que o que a gente faz aqui reflete lá, reflete lá em Salvador, porque a gente sempre achou que era lá que a gente ia. Não. Eles têm um respeito muito grande pelo que a gente faz, pela história que foi construída e que está sendo construída aqui. Está sendo construída aqui. Então, mais uma vez, obrigado, Macaé. Obrigado, Roberto, pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui desse momento. e é um momento ímpar na minha vida, sabe? Eu acho que é um momento que eu saio da prática e vou para a academia, que eu acho isso importantíssimo, estarmos também nesse lugar da academia. Podemos estar na escola de samba, como estamos. Escrevi um artigo agora. Como que as danças africanas deram o tom nas escolas de samba a partir de 2022. Ela ficou um tempo afastada das escolas de samba. Mas não é porque não tinha dança afro no Rio, não. Não é porque não tinha. É porque a indústria do carnaval pediu uma outra coisa. Só que os coreógrafos que estavam nos projetos sociais estavam fazendo e mostraram em 2022. olha, a gente estava fazendo. Aqui está o resultado. Então, a dança de Mercedes Batista, a dança afro da Marlene, ela estava em todas as escolas de samba de 2022. E não vai parar mais. Por quê? Porque os profissionais foram atrás de qualificação. É essa qualificação que vocês querem para a gente estar aqui, nessa indústria? Nós temos também. Nós temos também para coreografar a escola de samba. Mas nós temos também para estar nos projetos sociais, que é fundamental. A dança afro em Belo Horizonte tem esse viés. A dança afro no Rio e a dança afro em Salvador. Nós estamos nos palcos e estamos nos projetos sociais. muito obrigado a todos, a todas. Só uma... Agora que eu estou te vendo. E agora? Eu lembro de você da época do Jambalaia. Do Jambalaia que nós ganhamos. Você, ela ganhou? Isso. Que bom te ver. Nós nunca mais tínhamos te visto. Que bom. Muito obrigada, mestre Evandro Passos. É isso aí, não é, gente? Temos muito o que refletir. Evandro Passos. Essa audiência, ela também faz parte de um processo que nós temos aqui na Assembleia, porque nós queremos construir o Dia Estadual da Dança Afro. Já apresentamos esse projeto de lei e essa audiência faz parte desse processo de darmos visibilidade, de demonstrar a importância e a relevância de marcarmos no calendário do Estado de Minas Gerais. Inclusive para as pessoas reconhecerem toda essa produção que é feita no nosso Estado, que muitas vezes é reconhecida de outros estados do Brasil e, às vezes, aqui mesmo, nós não damos essa relevância. Quero convidar a Júnia Bertolino, bailarina afro, produtora cultural da Companhia Balba Minas e criadora do Prêmio Zumbi de Cultura. Pedir licença aqui aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Nós estamos aqui numa casa, a gente fala que é a casa do poder, é a casa do povo. É muito importante, primeiro, parabenizar todos que estão aqui. Eu acho que é muito importante quando a gente vê as pessoas interessadas por essa valorização da dança afro-brasileira e parabenizar, inicialmente, a Macaé, porque eu acho que tudo começou quando a gente se reuniu para comemorar comemorar aquele dia, o dia 27, o Dia Municipal da Dança Afro em BH. E, a partir daí, veio vários projetos. E, como o Tirei falou, estamos aí, Tirei, reunindo todos os grupos. O que vai acontecer domingo, agora, dia 3, do 12, lá no Teatro Francisco Nunes, é muito importante para nós, porque foram vários coletivos pensando. Ainda não conseguimos contemplar todo mundo. Esse é o primeiro seminário de dança afro, mas tem alguns grupos. E eu queria saudar esses grupos através do Odum Orixás, porque eu acho que a Associação Cultural Odum Orixás, mais de 50 anos de dança afro na cidade. Uma salva de palmas, gente! E, quando eu escuto a fala do Mestre Guiné, é muito importante também, porque, na verdade, quando a gente, às vezes, coloca tempo, 50 anos, na verdade, a dança afro já acontece nos nossos terreiros, essa corporidade, nessas manifestações culturais de norte ao sul do Brasil. E eu acho que é importante, porque falar de dança afro é falar, sim, dos nossos reinados, dos nossos congados em Minas Gerais, do nosso batuque, das nossas danças populares, o cacuriá. Mas é falar também do Maranhão, do tambor de crioula, é falar também no norte, é falar do nosso carimbó. e, de norte ao sul, falar do Jongo, do Rio de Janeiro, falar do Afoxé, do samba de roda na Bahia, pensar nessas corporidades negras, nessa resistência, e como a dança trabalha, trabalha a música, trabalha a filosofia, trabalha essa corporidade, esses movimentos, essas narrativas negras. E eu não posso deixar de falar da nossa Conceição Evaristo, sem dúvida, as escrevivências. Então, gente, estou muito feliz por a gente conseguir realizar esse seminário e reunir esses coletivos que vão estar lá, a Companhia Primitiva de Arte Negra. Queria uma salva de palmas também para o mestre João Bosco. E, quando a gente vai falar da história da dança afro em Belo Horizonte, a gente tem, sim, que falar de Márcio Valeriano, e aí a gente fala de Carlos Afro, porque o Carlos Afro é outro guerreiro na cidade. A gente fala do Márcio Negão, que tem uma ligação direta com a Marilda, que está na mesa, uma mulher negra, uma mulher que me representa e que está aí na ativa. Eu falo assim à Sueli, sempre, quando vi Sueli dançar pela primeira vez, falei, nossa, Sueli, como é bonito te ver dançar, como você representa essa força da dança, dessa juventude. E aí é isso. Então, dizer que a gente vai estar lá e aí vai ter vários coletivos, vários artistas fazendo performance, mas é o momento da gente parar para ouvir os mestres, para ouvir aqueles que, enquanto eu, Júnia Bertolino, como mulher negra, representando a Companhia Baobá, tenho mais de 30 anos de dança na cidade, Evandro, Carlos Afro, Mestre João, tem 50. Então, a gente tem que reverenciar esses que abriram para a gente, que deram o pontapé inicial para que a gente hoje estivesse aqui. E eu queria muito também parabenizar e saudar o Mestre Evandro. Que alegria ver a trajetória dele no doutorado, no mestrado. Eu fiz parte da Companhia Bataca, então, eu fico muito feliz. Mestre Evandro é meu primeiro mestre. Eu, hoje, sou uma mulher da dança Afro por causa do mestre... E fico até emocionada. Por causa do mestre Evandro. E tive o privilégio de dançar com Marlene Silva, de fazer parte dos espetáculos dela, de fazer parte do grupo do Mestre João, do Carlos Afro. E aí fico muito feliz. É isso. Queria só, pensando na lei 10.639, 11.645, obrigatoriedade do ensino da história da África e afro-brasileira indígena nas escolas. A gente está aí na luta. Então, aqui nesse livro, que é em 2016, do Prêmio Zumbi de Cultura, tem Marilda Cordeiro, que foi homenageada, tem o Mestre Evandro, tem a Marlene Silva, que foi a primeira homenageada na dança. E esse livro, gente, está distribuído nas escolas públicas, nos centros culturais, para que as pessoas saibam quem são os protagonistas que estão realizando atividades, que estão lutando pela cultura negra. E aí, pensando hoje numa educação antirracista, dessa questão descolonial, de a gente realmente garantir que as nossas crianças na escola tenham o balézinho. Pode ter o balézinho, gente. Queremos o balézinho, queremos tocar piano, violino, queremos o clássico, o erudito, mas queremos também a nossa cultura popular brasileira. Então, que essas crianças tenham a garantia de ter na escola, sim, capoeira, de ter dança afro, e que chegue à faculdade também, como o Evandro falou. Então, esse livro aqui, Iansã é Vento, Brincando, Faz Meu Cabelo Dançar, é uma forma de a gente contribuir também para uma educação antirracista. E é isso, gente. Axé! Salve, Mestre Evandro, salve todos os mestres! Obrigada, Júnia. Eu lembrei aqui de um livro lindo, gente, também. Chama Menino Coração de Tambor, da editora Maza. É lindo mesmo. Está vendo que faz sucesso, não é? Quero convidar a Valéria Regina Neves. Uhul! Valéria! Corpo em Movimento. Boa tarde. Que o Abanto nos abençoe. E eu peço a benção a todos, porque sempre eu vou ser filha. É o melhor lugar para se estar. Agradecendo a ancestralidade e dizer que eu nunca entro em nada para perder. E eu entrei na campanha da Macaé com esse objetivo da Dandara na linha de que eu, mulher negra periférica, estou representada nesses espaços. E é assim que eu caminho. O meu corpo em movimento não representa o Odum Orixás, viu, gente? Pelo contrário, o Odum Orixás me trouxe e deu a oportunidade de participar do carnaval. Fomos à comissão de frente na Acadêmica de Venda Nova, naquela ida lá de 2015, Sabará, 16, por aí. E é espetacular. E aí me remeteu... Oi? Nota 10. E me remeteu. Então, o Odum. Eu vim com o Odum por esse espaço que me levou para esse lugar. A dança eu faço comigo mesma, mas esse grupo, como o Júnior traz dessa história que tem, virou e falou assim, ó, Valéria, vem fazer alguma coisa com a gente. Vamos construir junto, vem ser parte desse espaço. E a gente construiu o Formigueiro Cultural, que era uma feira à tarde, e assim foi. Mas, para além disso, como gestora de promoção de igualdade racial, que eu tive a oportunidade de ser no município, a convite de Graça Saboia, e de um coletivo que sempre me apoiou, porque o meu partido é o PT, nós realizamos cinco encontros de congadeiros, numa perspectiva da construção do Plano Municipal de Promoção de Igualdade Racial, que virou referência para o Plano Nacional. E por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos perder de vista tudo que a gente tem construído, desde que o primeiro pé negro feminino e masculino, ou todes, que pisou aqui nessa terra e fez, e trouxe para que a gente traga. Nessa confluência da academia, que é tão importante, com o coletivo básico, periférico do saber, da mãe do mestre Guiné, que ainda dança na Umbanda, porque a minha dança também é no terreiro. Eu tenho a honra de ser macota de Zaz, macota de Xangô, e eu crio quem está dentro. Eu ensino a dança, porque a dança é reza, a dança é resistência, a dança é trazer tradição, é conectar o espaço e trazer força de reverência, porque a noite não dorme nos olhos de nós, mulheres, principalmente nós, mulheres negras. E hoje eu vou dizer daqui do meu filho contra a mestre Bambu, educador social do Siame Pindorama, do Hip Hop, do Crumper, e o cara que faz o berimbau e tenta trazer com base na 10639, porque a gente tem que fazer uma reflexão do plano, do estatuto e do desempenho, porque o Estado também tem seu espaço para essa discussão e a gente se omite na fiscalização e na cobrança. Então, meu filho, esse novembro, para ele foi muito triste, porque ele chegou na minha casa e disse que o maculelê está esvaziado porque todos dizem que eu estou trazendo o demônio para dentro do Siame Pindorama com o maculelê. E é uma perspectiva desse processo de sociedade na intolerância religiosa e cultural que nós estamos vivenciando. Então, eu estou aqui num aspecto de cidadã que aprende, vive, está representada por um tanto de outras pessoas talínio, o Laicema, minha irmã, Ofélia, Marilda, tantas outras, o próprio Evandro, é de que não é tão simples assim, não é, Júnia? Não é tão fácil assim. O que eu quero dizer é que não há romance. A luta é diária. Por isso que o corpo da gente é o movimento. A gente está sempre no movimento de manter, se proteger, transmitir e não perder de vista o que estava atrás. Os desafios nossos são muito grandes. E hoje, nesse espaço, que é a casa do povo, em que a violência trouxe, inclusive, uma dificuldade enorme para a gente acessar. Na proteção dos que estão aqui, eu entendo isso perfeitamente, mas não é um espaço em que o povo tem uma certa liberdade de estar. Há um constrangimento para se chegar. E eu tive. E aí, como esse ser humano que eu sou, que eu baloei, me deu vida e saúde para seguir, eu faço aqui essa reivindicação. Tudo que a gente faz com cinco encontros de congadeiros, o FAM e as políticas construídas, que a gente louve, que a gente cante e dance no 20 de novembro, mas que se faça reflexão, que se faça fiscalização, que se faça cobrança, porque a gente não pode romancear a miséria e transformar somente em artigos. Nós precisamos dos artigos, mas para também que seja política pública com equidade e que altere a vida da gente. Que Zazio Luango, meu filho, dê justiça e caminhada na palavra e no saber de cada um. Muito obrigada, Abando, pela oportunidade. Obrigada, Valéria. Muito obrigada. Quero convidar a Maria Laura, assessora da deputada Dandara. Boa tarde. Eu pedi licença, primeiro, para falar, licença à mesa, aos mais velhos, aos que vieram antes. Estou aqui como assessora da deputada Dandara, mas também sou dançarina, sou artista da dança, conheço a maioria aqui, dançando, inclusive. E aí é isso. Como diz o Luiz Rufino, as coisas vão se encruzilhando. E aí estou aqui encruzilhando o meu trabalho como assessora, que tem tudo a ver com acompanhar essa audiência da dança afro. Então, para mim, é um gosto gigante, uma satisfação. E aí queria também contribuir, dar uma pincelada. sou estudante de dança, sou estudante de dança da UFMG, de licenciatura em dança, graduação. E a gente acompanha dentro da universidade, por exemplo. Agora, a Belas Artes acaba de contratar o primeiro professor negro, que é o Gil Amanso, para o teatro. Mas, dentro da dança, a gente não tem. Inclusive, não tem não só professores negros que dançam em balé ou que dançam em qualquer outro estilo, mas não tem ninguém que faz dança afro. Então, são temas... Dança popular, dança folclórica, dança afro... Não tem. Tem na educação física, os sarandeiros, um grupinho ali, um grupo aqui, alguém que está pesquisando, mas falta. E aí, pensando na lei que a Júnia também trouxe, do ensino da dança nas escolas, pegando o gancho com o que a Marilda falou, da necessidade de estar lá dentro. E eu observo isso. Eu, como dançarina, branca, pele clara, estou lá nos lugares e enfrento coisas de tipo que isso é do demônio que você está fazendo, não sei o que, que é orixá, isso é absurdo, vai dançar carimbó, tapando saia em todo mundo, menino e menina. Eu falo, só está usando saia, quem quer? Então, são coisas que a gente enfrenta até hoje. Fico imaginando, imagino o dançarino, que é o próprio corpo negro que está lá, ele enfrenta isso milhões de vezes mais. Então, queria estar aqui contribuindo também, dizendo que é uma luta em movimento. são escrituras que a gente faz dançando, eu vou falando e vou mexendo, porque eu não dou conta, mas que me orgulha muito de ver isso aqui. Então, queria parabenizar a Macaé por estar trazendo. A gente participou também lá no Dia Municipal, que agora é Dia Municipal, mas que também vai ser estadual, da dança afro, honrando Marlene, mas honrando todos esses que vieram dançando antes. Então, queria pôr também o mandato, agora como mandato, também a disposição dessa construção, para a gente poder estar junto, construindo coisas, pensando, inclusive, desde esse lugar, da dança, mas que também articula com o parlamento, que articula com a Assembleia, que articula com a Câmara, mas que também articula com a rua, com a comunidade, com a universidade, porque a dança afro tem que estar em todos esses espaços. Não só a dança afro, quanto dança, conceito e técnica, mas a guarda de Congado, a comunidade que faz isso, dançando no terreiro de Umbanda, na Candomblé, aonde for, esse corpo fala. E é isso. Obrigada. Estamos à disposição. Obrigada, Maria Laura. Luana de Souza, representando aqui o Senarabe, a Conem. Bom, boa tarde. Abenção aos meus mais velhos, meus mais novos. Sou Luana de Souza. Mas esse encontro aqui hoje é quase um encontro familiar. É isso. Somos uma família. E o tanto que, há 15, 16 anos atrás, na minha infância, a cultura da cidade, do Estado, ela tinha uma outra organização. e ela conseguia encruzilhar na cidade, levando o que acontecia de cultura na leste, para o centro-sul, para o oeste, para o barreiro. E eu sou a geração que foi formada nesses encontros. Como a gente ocupava, nem sei o nome do prédio que tem na Avenida Paraná ali, mas que aconteciam encontros de dança no final de semana. E como a gente se articulava também... Era o Sindicato dos Bancários. Era isso. O Sindicato dos Bancários. Onde a Marlene da Faola. Era a diretoria. E aí, enquanto vocês estavam lá pensando a política para a cidade, para o Estado, a dança estava incluída nesse processo de formação política da gente. E aí vocês formaram uma geração que se encontra em vários lugares da sociedade hoje. Hoje nós temos uma geração que foi formada nos espaços onde a nossa cultura era valorizada, que foi para a academia, que foi para a militância social, que foi também para dentro das instituições do Estado, mas pensando na perspectiva de como ocupar esse espaço, esse território, para que as nossas culturas, os nossos ideais sejam valorizados de fato. E o como hoje a gente não consegue, inclusive, dialogar com o governo Zema, que não acabou o processo da PEC de 54 milhões. E dentro desses 54 milhões tem reforma do Palácio das Artes, construções de centro cultural. E para onde vai esse centro cultural? E para onde vai essa reforma do Palácio das Artes? Eu não sou das artes, inclusive, eu fui para a saúde, fui fazer fonodiologia, depois voltei para a assistência social, mas sempre me encontrei nesse espaço de que a minha construção política e de território perpassa por tudo que acontecia dentro do movimento negro na cidade de Belo Horizonte enquanto eu era criança. E como a gente leva isso nessa questão das escrevivências, das memórias afetivas para a construção política que a gente faz nos territórios. Hoje, o Palácio das Artes, a Maria fala muito, ele é mais palácio do que artes. E a gente não consegue ver, inclusive, o nosso povo sendo representado lá dentro. não tem uma aula específica para a dança afro no Palácio das Artes. Até falei com a Maria, eu sempre quis dançar, sempre estive nos lugares onde vocês dançavam, mas me encontrei em outro lugar, mas como que a dança salva vidas, e como que hoje o seu papel também, Macaê, é enfrentar o Zema também para garantir do nosso Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, que vai fortalecer a Lei 10.639 para que, de fato, a gente tenha a nossa cultura e a nossa história dentro das escolas não sendo contada pela maneira que é contada até hoje, como se fôssemos escravizados, fomos trazidos para cá, somos escravos até hoje, e, dentro disso, a gente tem a nossa vida, no processo de reconstrução da nossa identidade, no processo de afirmação da nossa cultura, da nossa ancestralidade, e do nosso território. Mas só agradecer tudo o que vocês fizeram há 10, 15 anos atrás em BH e no Estado de Minas Gerais e que formou a geração que eu sou hoje. Eu estava brincando com a Maria que Evandro foi a geração que formou Júnia, que tinha Marlene, que formou Patrícia, que formou Paixão, e que eu sou da geração quase do Paixão e que foi formada politicamente, culturalmente, ancestralmente, também, para ocupar esse território e poder construir, de fato, e lutar pelas nossas políticas públicas, culturais, dentro da cidade, do Estado de Minas Gerais. Eu vim aqui só para agradecer tudo o que vocês fizeram e por ter colocado o corpo, as corpas de vocês, à disposição da nossa vida mesmo. Hoje a gente tem aqui pessoas que foram salvas nesse processo de construção de militância que hoje vivem porque encontraram a dança no Alto Veracruz, no Casa Branca. E é isso. Obrigada. Obrigada, Luana. Você encontrou, foi a Rô, lá no São Geraldo. Bom lembrar da Rô. Arueda Gerais. Muito bem, quero convidar a Denise. A Cota Vula e Sema. Boa tarde a todas e todos. Muito emocionada aqui. de saber dessa continuidade. Mas eu queria dizer uma coisa que eu acho que várias falas aqui que me antecederam, reforçaram, e eu vou insistir nisso. Primeiro, nós viemos de uma conferência estadual de cultura. Quero registrar aqui o deputado Macaé. Primeiro, acho que tem que me apresentar. Eu fiquei muito emocionada de ver essa mesa tão potente. Eu sou Denise, Macoto Vula e Sema, assessora da deputada Macaé Varisso. Tenho muito orgulho de estar nesse lugar. Respirar fundo. É muita ancestralidade. Hoje é dia do Dendê, então eu fico só energia. Como diz o meu pai de santo, foi vocês que botaram fogo no inferno. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer aqui é que é uma responsabilidade muito grande essa continuidade. E é nesse sentido que eu acho que essa mesa é uma mesa muito potente. O Evandro é uma pessoa que eu tenho, Marlene Silva também, muito forte no meu coração. Eu fui formada por esse povo. Bem que eu desconfiava que Mestre Guinê me remitia a alguma coisa. Era o Mestre Negão. Eu não sabia que Mestre Guinê era primo de Mestre Negão. Não sabia. Então, isso para mim, vocês imaginam o tanto que me emociona. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Aqui nesse espaço, se não me falha a memória, tem quatro pessoas que foram delegadas da Conferência Estadual. Eu, Luanda, Roberto e Mestre Guinê. E foi uma luta, uma luta essa conferência. Aproveitar esse espaço, que é uma audiência pública da Comissão de Cultura, mas o total desrespeito com os participantes da cultura e com os delegados naquele ambiente. Então, é uma prática de quem não quer consolidar a política pública, a participação popular. E aí eu vou falar também da cultura afro nesse espaço. Foi uma luta, sabe, Evandro, Marilda, Patrícia, Wesley? Ainda bem que nós temos continuidade. Tinha vários companheiros e companheiras delegados de outros estados que ali debatiam, iam para o enfrentamento, dar discussão, de garantir a cultura afro naquele corpo todo da discussão da cultura. Então, tinha um grupo lá. Talvez algumas pessoas que a gente conheça, outras que eu conheci lá, pessoas que a Luanda nem existia, quando eles já estavam na luta e que ela também conheceu. Enfim, o que eu quero dizer é que estamos em várias tricheiras defendendo a cultura afro. Fiquei muito feliz porque uma das propostas que eu apresentei com a construção de um grupo de trabalho também potente, com vários companheiros de luta da questão da cultura afro, que foi apresentar uma proposta que vai para a nacional, que é a aplicabilidade da Lei 10.639 na perspectiva da educação e da cultura. Nós estamos falando aqui de dança afro. Nós precisamos agora investir nesse movimento, na cultura, que é a aplicabilidade dessa lei. O pessoal da educação está sempre aí na luta, querendo garantir a aplicabilidade nas escolas. Agora, nós também precisamos garantir a aplicabilidade dessa lei na cultura. E aí nós temos a dança afro. E, oportunamente, para encerrar a minha fala, eu quero aproveitar a oportunidade das duas assessoras da companheira Dandara, que foi eleita a nossa deputada federal, potente, uma mulher negra potente, que esteve na frente da luta aí em relação à lei de cotas também, que essa lei estadual seja também lei nacional da dança afro. É isso. Gente, eu vou... Hoje, aqui, nessa reunião, nós não vamos votar requerimentos, mas eu quero já deixar para vocês os requerimentos que a gente vai estar encaminhando a partir dessa audiência, que serão votados na próxima reunião da Comissão de Cultura. Então, o primeiro requerimento é um pedido de providências à Secretaria de Estado da Cultura e Turismo para que a dança afro, linguagem artística associada às tradições afrodescendentes e às diferentes comunidades relacionadas às expressões e manifestações da cultura negra, seja reconhecida e incorporada pelos mecanismos de fomento e incentivo à cultura no Estado. também um requerimento para que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte pedido de providências para que avalie a viabilidade de incluir nas atividades curriculadas e complementares na verdade da Secretaria de Estado da Educação. mas é em Belo Horizonte porque o endereço aqui é a Secretaria é em Belo Horizonte a gente sempre faz essa confusão mas é a Secretaria Estadual para que avalie a viabilidade de incluir nas atividades curriculadas e complementares das escolas estaduais a dança afro linguagem artística que é a expressão do povo negro e das comunidades afrodescendentes de Minas Gerais e que é uma importante referência para a autoestima identidade cultural dos nossos estudantes. Pedido de providências que também a Secretaria Estadual de Educação inclua a dança afro nos planos pedagógicos na perspectiva da lei 10.639 e 11.645 e pedido de providências para que a FUNARTE inclua a dança afro nas suas políticas de fomento. Então, esses requerimentos serão apresentados e votados na próxima reunião da nossa comissão. Eu queria perguntar aqui às pessoas da mesa se ainda querem fazer alguma consideração. Então, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo e, cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença dos parlamentares, dos convidados, de todo o público presente, e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerramos os trabalhos. Boa tarde. Boa tarde.